Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aguias de Aço. E uma ótima notícia para a indústria aeroespacial brasileira é que acaba de sair do hangar o jato leve de combate e treinamento Hurjets, desenvolvido na Turquia. Mas por que isso é uma boa notícia para o Brasil? Porque uma empresa daqui que inclusive participou ativamente no desenvolvimento do Gripen-EF é a principal parceira nesse projeto. E isso é mais uma demonstração da importância de se adquirir conhecimentos como os que foram absorvidos através da tão falada transferência de tecnologia. E aos poucos isso vai se tornando evidente e vão aparecendo os resultados. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa aeronave e qual a participação do Brasil no seu desenvolvimento. E lembrando que a Força Aérea está justamente buscando um jato treinador. Então essa é mais uma possibilidade. E a gente vai falar sobre isso tudo no vídeo de hoje do canal Aguias de Aço. Há alguns dias saiu do hangar pela primeira vez o jato de combate supersônico Hurjets, desenvolvido pela empresa turca TAI. Os primeiros testes de voo começaram em 2023, com data prevista para o primeiro voo em 18 de março do ano que vem. E é até curioso já ter essa data específica, mas a Turquia geralmente tem seguido seus cronogramas rigidamente. Então por isso já essa data prevista para o primeiro voo. A Turquia continua surpreendendo o mundo com seu rápido progresso na indústria aeroespacial, com vários projetos simultâneos. E a gente até viu aqui há alguns dias o primeiro voo de um caça não tripulado, desenvolvido pela mesma fabricante dos famosos Bayraktar utilizados na Ucrânia. E como dito anteriormente, uma empresa brasileira está trabalhando ativamente nesse projeto, sendo inclusive o maior parceiro externo nesse desenvolvimento. E essa empresa é a Akaer, sediada em São José dos Campos. A TAI selecionou a Akaer para o desenvolvimento do projeto estrutural, do cálculo estrutural e das instalações das partes traseira e central da fuselagem. Bem como das empenagens do futuro treinador avançado. Ou seja, a Akaer está envolvida em grande parte do desenvolvimento estrutural do avião. A Akaer participou de forma ativa do desenvolvimento do Gripen EF, adquirido pela Força Aérea Brasileira. Desde a concepção estrutural, entre asas, porta do trem de pouso principal, ponto de instalação do canhão e fuselagem central, até o desenvolvimento completo da fuselagem traseira. E, não à toa, a TAI selecionou a empresa brasileira justamente para o desenvolvimento de praticamente as mesmas sessões no Hurdjets. Isso mostra a importância, muitas vezes subjetiva e até questionada, daquela chamada transferência de tecnologia que vem acontecendo com a aquisição do Gripen pela FAB. E quanto a isso, um engenheiro da Akaer afirmou o seguinte. O desenvolvimento de uma aeronave de caça é uma oportunidade única, tanto para os profissionais envolvidos, como para a Akaer e o Brasil. As tecnologias dessa aeronave não existem hoje no Brasil e, por isso, o programa de transferência de tecnologia é tão importante. E com mais de meio milhão de horas dedicadas ao programa Gripen e a aquisição de muitos conhecimentos de ponta, a Akaer vai se tornando uma referência mundial, não só no setor de defesa e aeroespacial, mas também com projetos na área automotiva, de mineração e até naval. Bom, e falando um pouco sobre essa aeronave, o Hurdjet será um jato leve e supersônico, capaz de atingir velocidade de até Mach 1.4. Suas dimensões e pesos se assemelham às de um F-5 e o jato deve substituir o T-38 Telon no papel de treinador, e também para complementar o F-16 nas missões de ataque ao solo e apoio aéreo aproximado. E há a possibilidade até do desenvolvimento de uma versão naval da aeronave. A empresa também planeja buscar encomendas de exportação para países que procuram substituir aeronaves de treinamento e de ataque ao solo mais antigas, e a gente até tem visto aqui no canal que tem havido um aumento na procura de jatos leves. E com o avanço nas tecnologias e miniaturização dos componentes eletrônicos, esses jatos vão se tornando mais capazes e podem agora cumprir missões antes relegadas a aeronaves maiores. E o caso de maior sucesso tem sido o jato sul-coreano FA-50, que tem conseguido vendas importantes e despertado interesse no mercado mundial. E a Polônia recentemente assinou um contrato para aquisição de 50 dessas aeronaves. E a Força Aérea Brasileira também tem demonstrado interesse em adquirir um jato leve de treinamento e ataque, justamente para oferecer uma experiência de voo mais adequada aos futuros pilotos do Gripen, para que não saiam do treinamento no supertucano diretamente para o jato supersônico. E essa parceria pode ser interessante, e com certeza a Força Aérea Brasileira está de olho no desenvolvimento dessa nova aeronave. Então era isso pessoal, e como dito anteriormente, aos poucos a gente vai vendo a importância da aquisição dos conhecimentos técnicos advindos da transferência de tecnologia do Gripen, e a gente sempre lembra o salto gigantesco pelo qual a Embraer passou durante a participação no projeto AMX, que é um avião que mesmo não tendo sucesso de vendas, principalmente pelo momento pós-fim da Guerra Fria, foi um projeto que permitiu à Embraer a incorporação de muitos conhecimentos, e em pouco tempo a empresa se tornou uma das maiores do mundo no segmento de jatos comerciais. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguas de Aço no Instagram, e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho